Fala, Uniters! Beleza? Eu sou o Potter e tá começando mais um Notícias em um minuto dessa semana. E a semana, ó, tá bombando de coisas e eu vou resumir tudinho aqui pra vocês agora. A semana começou com o anúncio oficial de que o Now United estaria no México. Foram só 13 membros e no momento dessa gravação, Bayley está a caminho do comeback com os membros. Kayo Hanagami também foi pra lá pra treinar as novas coreografias com o grupo. Com o comeback, novas músicas estão sendo ensaiadas e no momento eles estão aprendendo duas coreografias novas, sendo uma delas da música Fiesta. Falando da música Fiesta, o grupo estava gravando o clipe nesta madrugada. De noite até a madrugada, hein? E o que será que aconteceu com o Donald Jawa que apagou todas as suas fotos do seu perfil deixando só uma até a falta de perfil ela tirou, hein? Será que é o Seth Free vindo por aí? O nosso King Chris está participando de um reality show lá na China e você pode estar ajudando ele e todas as informações de como ajudar estão lá no nosso Twitter. Todas as informações do que acontece com o Now United estão aqui no nosso perfil, no feed ou nos stories, no nosso Twitter. Acompanhe a gente. Um beijo e até a próxima.